Uma informação que foi trazida hoje pelo colunista da Record, Flávio Rico, aponta que a Band corre o risco de perder a transmissão da Fórmula 1 por falta de pagamento. Flávio escreveu em uma matéria para o site r7.com que existem algumas conversas circulando indicando que a Band, que transmite a Fórmula 1 com exclusividade no Brasil desde 2021, não está pagando a parcela referente aos direitos de exibição das corridas à Liberty Media, sendo esse valor cerca de 10 milhões de dólares por temporada. Porém, na matéria, o próprio Flávio conta que a Band foi consultada sobre essa informação e afirmou que está em dia com os pagamentos, seguindo tudo de acordo com o contrato atual, que vai até o final do ano que vem. Mas a Band confirmou que pediu sim à Liberty Media uma prorrogação da data do próximo pagamento, que deveria ser feito no próximo dia 16 de junho, com a emissora solicitando que pudessem pagar só no dia 28 de junho, negando que exista algum risco de perderem a Fórmula 1 nesses próximos anos. Bom, vamos ficar de olho, mas me diz aí, você tem curtido as transmissões da Band desde 2021? Preferia a da Globo ou nenhuma das duas?